Todo mundo já deve ter passado noite sem claro, virando de um lado para o outro, sem encontrar uma posição confortável para dormir. Bom, se esse é o seu caso, então talvez esteja na hora certa de melhorar a qualidade do seu sono, e o primeiro passo pode estar embaixo do seu nariz, ou melhor, embaixo da sua cabeça. Então, se você já decidiu chamar um travesseiro EMA de seu e quer descobrir qual modelo se encaixa melhor no seu perfil, já fica aqui com a gente, porque a partir de agora, nós do Review Custo-Benefício, vamos fazer um super comparativo dos travesseiros Comfort, Anti-Stress e Suporte. Então, fica de olho. E é claro que se você se interessar por algum dos modelos, os links seguros para a compra e o cupom de desconto exclusivo estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso você goste de economizar e curta o conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal. É gratuito e você ainda nos ajuda a produzir cada vez mais análises dos seus produtos favoritos. Aviso o dado, então bora para o Review! Para abrir o comparativo tem ele, o travesseiro de entrada da alemã, o EMA Comfort. Ele chega com essa capa hipoalergênica, lavável, acolchoada e com um toque aveludado em tecido de microfibra, super macia e suave, além de regular direitinho a temperatura garantindo conforto durante a noite toda. Falando em tamanho, é um travesseiro grande, além de bem alto visualmente, mas quando se deita ele afunda e fica de altura média, ok? Você ainda pode ajustar retirando uma das camadas para se adaptar a múltiplas necessidades. Além disso, temos aqui na sua construção duas camadas de fibra microelástica Aerosoft, que garante muita maciez e conforto. Inclusive, como a gente falou, quando se deita nele, é muito fofinho, ele fica mais baixo e se acomoda bem no pescoço. Além de facilitar a passagem de ar e ser extremamente fresquinho, inclusive se você testar outros modelos comuns, a diferença é nítida. E por aqui, além da capa, as camadas também podem ser lavadas de forma manual ou na máquina no modo delicado. E ó, fica de olho, que a EMA sempre lança promoções comemorativas com preços de até 50% de desconto. Bom, partindo para outro modelo, o travesseiro suporte EMA, esse é mais firme. Para você que curte aí um modelo com literalmente maior suporte. Ele tem essa capa respirável e hipoalergênica em tecido 100% poliéster, que conta com uma super tecnologia de absorção de umidade, aí garantindo um sono fresco e limpo na medida certa. Bom, temos aqui três camadas e você pode remover para regular a altura, ok? O que torna perfeito para dormir em todas as posições. É só remover uma ou duas das três camadas de espumas para desfrutar do conforto que mais te agrada. Quanto ao tamanho, usando as três espumas, a gente considera ele médio para alto. Isso porque a espuma NASA dele tem maior densidade. A gente indica mais para as pessoas mais altas ou com o tronco e pescoço maiores e até mesmo pessoas mais pesadas. Como dissemos, temos aqui na sua construção a espuma viscoelástica NASA, que vai garantir total suporte ergonômico. Quem já conhece sabe que essa espuma vai aliviar os pontos de pressão e se moldar certinho no formato do pescoço e da cabeça. Além de ter uma qualidade e durabilidade incrível. Esse é ideal para quem curte travesseiros que fiquem naquele meio termo, sabe? Meio macio na superfície, mas firme na sustentação. Ah, e por aqui só a capa pode ser lavada, certo? E também pode ser lavada a máquina no modo delicado. Bom, para ter o suporte EMA com todos os seus benefícios, desembolse R$ 500 no preço cheio. Mas atenção que a EMA sempre lança promoções para esse modelo também de até 50% off. Já o travesseiro anti-estress chega prometendo revolucionar as suas noites de sono, reduzindo o estresse acumulado ao longo do dia. Aqui a gente tem uma capa com fios de carbono que promete absorver a eletricidade estática acumulada durante o dia, diminuindo até 26kV durante o sono. E isso é a garantia de uma noite mais relaxante e tranquila. Falando em dimensões, a gente tem aqui um travesseiro bem grande e alto. Mas assim como os outros, você pode regular a altura retirando uma ou duas camadas. A EMA trouxe para esse modelo uma super combinação de materiais como a espuma da NASA, fibras de silicone e de poliéster. Enquanto a espuma da NASA chega garantindo a adaptação aos contornos do pescoço e ombros, trazendo suporte ortopédico e ergonômico, o que com certeza traz em maior conforto. Já a suavidade e maciez ficam por conta da fibra de silicone, que cobre o travesseiro e também dá dupla camada de fibra de poliéster e garante aquela sensação de deitar nas nuvens. E ele não baixa tanto quanto se deita e é bem fresquinho. No geral, é um tipo de travesseiro universal. Inclusive, a gente acredita que pode agradar uma parcela maior aí do público. Esse modelo não é lavável, então é importante tomar mais cuidado caso você opte por ele. E se você já decidiu que prefere esse modelo, em épocas promocionais, o anti-estresse pode chegar aos R$ 329. E aí, qual dos travesseiros EMA você mais curtiu? Se ficou com dúvidas, se liga só que a hora de decidir é agora. Na nossa opinião, o Comfort EMA é para você que procura um modelo com duas camadas e que seja muito macio, muito, muito, muito macio mesmo, mas que também não esqueça da densidade necessária para garantir suporte ergonômico, além de capa e camadas laváveis. Já o suporte EMA é para você que curte um travesseiro mais firme, que traga suporte ergonômico, reforçado, além de altura ajustável através das três camadas e também capa lavável, para quem ama ter seu travesseiro sempre limpinho. Ele é do tamanho médio, não afunda tanto, gosta de travesseiro mais firme, com um toque de maciez, então o suporte é o indicado. Agora, o anti-estresse EMA é o melhor travesseiro para quem gosta dos dois tipos, macio e firme, aquele intermediário que a maioria ama, além de trazer três camadas com máximo conforto, maciez e suporte ortopédico e ergonômico. Sem esquecer também da capa, com fios de carbono que absorvem a eletricidade estática. Se você não se importar por ele não ser lavável, com certeza vai amar. Ele não afunda tanto quando se deita e é grande, macio e firme ao mesmo tempo. Ah, lembrando que eles chegam bem embalados para garantir total segurança no transporte. Já a capa vem com zíper para não ter nenhuma dificuldade na hora de lavar ou retirar as camadas. E a gente não pode esquecer que todos eles são hipoalergênicos, o que garante proteção contra a proliferação de ácaros, fungos ou bactérias. Além disso, a EMA oferece frete grátis, 14 noites de teste e 6 meses de garantia. É isso, a gente chegou ao fim do nosso review e analisamos os melhores travesseiros da EMA. Agora, a escolha é com você. Mas conta aqui para a gente qual modelo se encaixa melhor no seu perfil e o que mais fez diferença na hora de escolher. E caso já tenha algum dos modelos, deixa aqui embaixo a sua opinião, porque com certeza ajuda bastante gente que está aí procurando um travesseiro ideal para garantir noites tranquilas. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu gostei e não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim, você vai receber as melhores análises e resenhas de produtos. Te vemos no próximo review!